Onde há fumaça, eu vou pelo céu, mando pirata direto pro réu Pode imaginar, não me conformei com a sua escapada Enchei louco e tal pra lutar contra o mal, enfrentar o mundo em Guaralá em Alabasta Salve, salve, manos! Dizem mais uma vez, trazendo um react pra vocês e hoje com o som do Keep on shining, shining, quero ver brilhar Som do Shine Desgosto, o nome é Vandinha, o nome é Desgosto, som da Vandinha Som de personagem sério, tempo que eu não trago aqui, hein? Deixa o like aí, se inscreve no canal aí, ativa o sininho aí Vamos nessa! Tchau! 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 Música Daniel Otega, parabéns mano, agora vamos ver o que você vai fazer isso Música 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 Só tem duas coisas que eu não gostei na temporada de Bandinha. Um é o Gomes, Adams, e o segundo foi a diretora ter morrido. Desculpa o spoiler. Dois. O resto é esse. O resto é isso e sofrerá de forma lenta. É o mesmo lugar certo. Não me deixa opções. Todos esses desenhos. Quais as motivações? Não deu certo o seu plano. Já vi, é você é um monstro. Seu doce sabor me traz uma revelação. Primeiro o monstro a me beijar, é um monstro único, não? Parada é sua vingança, tramou sua morte, Larell, agora eu posso ver. Parada é sem Klaxton e volta, meu sangue é a chave. Eu tenho um monstro. 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 e aí o sucesso do burro eu falei como se fosse português o sucesso do burro é e aí e aí e aí e aí e aí e aí a doce bandinha a parede freia seus pecados curiosos, te levam profundo depois bandinha só dá desgosto só dá desgosto Eu acho que isso é o som do violino, não tinha Shine do céu, você brilhou, mano Você brilhou, mano, real, papo reto Mano Eu não sei se foi porque eu curti demais a série Ou, na minha opinião, acho que é Cara, é uma das melhores séries que eu vi desse ano Mandinha Espero muito a segunda temporada E que seja na mesma qualidade, pelo menos Eu não fico... O problema todo, vou te falar O problema todo das pessoas é que, por exemplo Ah, Stranger Things Por que as pessoas não gostaram tanto da segunda temporada? Porque as pessoas sempre querem Ficam no hype E a lembrança é muito melhor do que a sua realidade Porque você vai melhorando a sua lembrança Por isso que a maioria das pessoas Não gosta de Guardiões da Galáxia 2 Porque queria que fosse melhor Ah, não, não queria, queria que fosse igual E não achei que foi igual Foi igual Foi melhor Teve mais emoção na porra do bagulho O problema é que você tinha outras expectativas E a expectativa pega que você faz com a realidade, ó Joga lá embaixo A realidade te joga... A expectativa te puxa pra cima Enquanto a realidade pega que te dá uma rasteira É isso, é a realidade da vida, tá? É isso que eu tô te falando Vandinha foi bom pra caralho Essa música, usando de bases Porque, tipo assim Se ele usasse uns acordes maiores No final Seria, tipo, daria um tom de alegria Mas como ele entrou no... Seguindo a sequência pra acordes menores Deu aquele tom melancólico Ficou muito bom Gostei muito desse beat Gostei muito do arranjo A letra ficou muito legal Várias referências Interessantes demais Praticamente contou Que se você viu esse negócio Você praticamente viu tudo Tá ligado? Você praticamente viu a temporada de... Resumo da temporada de Vandinha Em... Em... É isso É basicamente isso Sério Só que Não... O resumo não é o todo Né? E a Vandinha Pra mim Ela me pega na minúcia Ela me pega na minúcia É o sarcasmo É o humor ácido É o negócio Ela é muito... E a Jane Ortega Eu acho que é Jane Ortega O nome da atriz Pô, tô falando uma merda do cara E a atriz aí A moça Ela conseguiu fazer um negócio Ela deu vida A Vandinha Que pra mim sempre foi A minha preferida Do... 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 Da família Adams Sempre achei Porque justamente pelo fato De ela ser mega talentosa Tudo que ela faz Ela faz bem Tal qual o Gomes Adams E tal Entendeu? E esse é um dos motivos Pelos quais eu não gostei Do Gomes Adams Eu tinha que ter evidenciado Um pouco mais Ele ser Um cara foda Porque o Gomes Adams Ele é Dom Juan Galanteador Bom em esportes Ele só é macabro Pra caralho Mas o resto Ele manda bem tudo Enquanto A Mortícia Ela é a artista Do rolê Pintora Pá 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 Entendeu? Tem essa parada É isso mano Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama Geral Pra colar Eu vejo vocês Numa próxima vez Segue no Instagram Link também Na descrição Da minha Das minhas lives Lá no site Do Rato do LOL E O meu rap Do Arlong Tubarão Serra Chegou Muito pica Vibe bem Racionais MC Vocês vão gostar Tá? Vamos lá Muito obrigado mano Esse sofá do meu medo Tamo junto E eu Pai